Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero que este vídeo encontre você muito, muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Hoje, mais um Usados da Semana, né? Depois de a gente passar um periodozinho sem fazer, por conta de viagens e outros imprevistos, voltamos com o nosso vídeo de Usados da Semana. Algumas inscritas já estavam falando, né? Kézia, cadê os vídeos de Usados que a gente gosta muito das dicas, dos feedbacks? Então, gente, tá aqui, tá? Vídeo de Usados da Semana. E falando em Usados da Semana, só um parêntese, gente, é um vídeo que eu amo fazer pra vocês. Porque é um vídeo onde eu compartilho algumas coisas, eu não consigo trazer tudo, mas pelo menos algumas coisas que eu tenho usado durante a semana. produtos que eu uso, né? Às vezes aprovo, às vezes não aprovo, mas eu compartilho tudo com vocês, que é pra dar ideias a vocês quando vocês estiverem procurando algum produto pra vocês, ou pra dar de presente, né? Então, a gente nunca sabe a necessidade. Mas é bom a gente saber, é bom ter um feedback. Alguns perfumes, quando eu vou comprar no Blind, o que eu faço? Eu assisto resenha de quem já fez, pra mim ter mais ou menos uma ideia daquilo que eu tô comprando, tá? Então, eu acho que é super válido a gente compartilhar, tá? Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Você que já tá aqui, seja muito bem-vindo também. Obrigada pela sua companhia de sempre. E se você é novo e ainda não se inscrever no canal, se inscreve, dá outro like, compartilha esse vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo bacana, relevante, aí ele oferece um vídeo pra mais pessoas, tá? Ah, e não esquece de acionar o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai receber a notificação que tem vídeo novo pra você assistir, ok? Então, gente, hoje é dia que eu não faço resenha, tá? A explicação de sempre, né? Porque tem sempre gente nova, tá? Então, tenham só um pouquinho de paciência. Hoje eu não faço resenha, hoje eu somente compartilho os produtos que eu usei durante a semana, nos cabelos, no rosto, no corpo, nas mãos, nos pés, os perfumes que eu usei, os body splashes. A única coisa que a gente sente junto, e eu dou um pouquinho mais de ênfase, é o Estrela da Semana, que é o perfume que foi mais elogiado, o perfume que me trouxe mais conforto ao usar, ok? Então, vamos lá. Começando pelo cabelo, gente, Eu usei, esta semana, o L'Oreal e o Cerve, o Hidra e Alurônico. É um shampoo que ele é preenchidor, tá, gente? Ele preenche, ele hidrata de uma forma, assim, mais profunda o fio do cabelo, e ele deixa o cabelo leve e solto. E é um shampoo que ele... que ele é fácil, tá? De você encontrar, você encontra nos mercados, nas farmácias. Então, é um produto fácil de encontrar. E sem contar que a L'Oreal, né, gente? Ela tem, assim, várias linhas, e dentre as linhas que ela tem, esta daqui é uma linha que é muito boa, e o preço é bem acessível, tá? Então, o shampoo, ele é um preenchidor, e o condicionador é um selador, e os dois têm ácido e alurônico, tá? Que não só faz bem pra pele, como pra várias partes do corpo. Inclusive, eu tô testando o produto que eu vou trazer depois pra vocês. Gente, eu tô amando! Eu nem sabia que dava pra usar ácido e alurônico em tantas coisas, né? Eu fiquei bem feliz, tá? Eu vou trazer pra vocês, esta semana eu trago, tá? Um vídeo de comprinhas e coisas que eu fiz, e eu vou mostrar pra vocês. É muito, muito bacana mesmo. Vocês vão gostar de conhecer a novidade. Então, ele hidrata profundamente, desembaraça e sela os fios do teu cabelo. Eu serve L'Oreal Paris, o Hidra e a alurônico. Usei pra fazer escova, gente, esse Livin da Amandia, o Luxe Creations Blonde Care. Tô lendo inglês, olha como eu tô elegante e chique, né? Mas é, gente, resumindo, é um Livin que ele ajuda o cabelo, que tem mechas, cabelos loiros, tá? Ou mesmo que não seja loiro, mas o loiro ele dá mais, deixa o cabelo mais brilhoso. Ele fortalece, suaviza e reconstrói os fios. Tem filtro solar e tem proteção térmica, gente, ó. Livre e ele também é livre de petrolatos, tá? Este aqui, ó, da Amandie. Gente, esse produto é muito bom, sem contar, eu não sei se vocês conseguem ver, gente, assim consegue melhor, né, ó. Esse é o rótulo dele, tá? E ele é um cheiro delicioso, tá? O teu cabelo fica bem perfumado. É um cheiro muito gostoso, muito agradável mesmo. É um cheiro floral, mas que lembra um pouquinho como se tivesse uma fruta bem delicadinha, tipo uma maçãzinha, algo bem delicado. É uma delícia o cheiro deste creme, deste Livin para cabelos. Usei o tônico capilar, que é para fortalecimento, auxilia no crescimento dos cabelos, é anti-queda, tem biotina e é da gota dourada. Tá também facílimo de achar, gente, um preço muito bom. Vale muito a pena. E este tônico diz assim, né, que você tem que usar ele, deixa agir por duas horas, depois você lava e ok. Eu não faço assim, porque pra mim dá certo, como eu vou falar pra vocês, tá? Talvez dê certo pra vocês, mas vocês experimentam como ele tá falando, depois experimentem como eu vou dizer pra vocês agora, tá bom? Então assim, ó, eu lavo meu cabelo, eu passo o tônico, aí seco normal, ou deixo secar natural, tanto faz. Mas eu não enxago, eu deixo, tá, gente? E não me faz mal nenhum, pelo contrário. Eu sinto que ele funciona, sinto que a raiz do meu cabelo demora mais pra ficar oleosa, então, pra mim ele funciona assim, tá, gente? E é assim que eu uso, sendo bem honesta pra vocês. Porque eu poderia dizer que eu uso como ele fala aqui, mas não seria verdade, eu uso desse jeito, tá? Eu uso diferente do que eles ensinam e pra mim funciona muito bem, tá? Então você precisa ver como funciona melhor em você. Mas que o produto é joia, é joia, tá? Preço, ó, bem pequeno também. Da Dabelle, que é um óleo de abacate nutritivo, ele repara o cabelo e ele deixa o cabelo assim, aquele cabelo que tá sem brilho, que tá com as pontas bem danificadas, ele vai recuperando. Ele é bom pra recuperar as pontas e ele é ótimo, é um ótimo antifreeze, tá? Muito, muito bacana mesmo. Inclusive, olha o meu, ó. Tá vendo que tá aqui embaixo, ó? É um óleo joia, gente. E eu tenho... E vez em quando eu mostro ele pra vocês. Pra vocês verem como ele rende. Porque já faz um tempo que eu tenho esse óleo. Tudo bem que eu uso outros, mas mesmo assim ele rende bastante, tá? Uns 12 pumps dele já é suficiente pro cabelo inteiro. O cabelo fica levinho, não fica pesado, não deixa o cabelo com aquela sensação ou com a aparência de que tá oleoso, não. Ele só faz aquela... Dá aquele brilho, dá aquele glow no fio, tá? É bem bacana. É da Dabelle e o preço também é bem joia. Então, no meu cabelo foi isso que eu usei. No meu corpo, o que que eu usei? Usei este sabonete, gente, que mostrei pra vocês sexta-feira, que chegou no final de semana. Foi o que eu achei. Foi o que eu usei e eu achei, assim, uma delícia, tá? O Exotic Japan. Matcha com flor de cerejeira. Enriquecido com óleo vegetal e poloergênico. Sem parabéns. Usei o sabonete desta linha e usei o hidratante. Gente, esse hidratante, eu vou dar um pouquinho de ênfase, tá? O sabonete é uma delícia, tá, gente? A espuma é gostosa. É aquela espuma fofa, gostosa, que faz na esponja. O cheiro também muito agradável, mas nada bombástico, tá? Mas pelo menos ali, ó, a hora que você tá tomando banho é um cheiro delicioso e a pele fica com a sensação muito gostosa. Em relação ao hidratante, gente, ele tem aqui, ó, o nível de textura, ó. De leve. Não sei se vocês conseguem ver, ó. De leve pra densa. Deixa eu aproximar, ó. De leve pra densa. Então, ele é a segunda bolinha em relação à leveza. Então, ele é um creme muito leve, gente. É o hidratante. Olha como ele cai, ó. Tipo um leite. Tá vendo? Ele fica pingando como se fosse um leite na tua mão, tá? E ele desmancha, assim, ó, na pele rapidamente. Não faz aquela parte esbranquiçada. O cheiro é uma delícia, tá? É um cheiro que não briga, ó. É um cheiro fresco, gostoso, delicioso mesmo. A pele. A gente fica com essa sensação que a pele está bem hidratada, que a pele não está pegajosa, ó. É uma pele macia, com aquela sensação de frescor por causa do matcha. Porque esse cheirinho aqui, gente, esse matcha com flor de cerejeira, da Davene, ele traz pra gente uma sensação revigorante e refrescante, tá? Então, é muito, muito bacana. Se você ainda não pegou, eu sexta-feira subi o vídeo que essa caixa tinha chegado pra mim e eu falei pra vocês que o site ainda estava com promoção. Hoje eu já não olhei. Mas dê uma olhadinha se vocês têm interesse num produto bacana, ó. Tá aqui. E sem contar que a Davene é um site super confiável, né? Eu nunca tive problemas, espero nunca ter, tá? Tudo que eu compro chega direitinho. Do jeito que eu comprei, eles têm N formas de parcelamento se você quer comprar mais alguma coisa. Então, vale muito a pena. É um site bem jóia e tem produtos de primeira qualidade, tá? Muito, muito bom. Aí, gente, usei também este sabonete Flor de IP que é livro de parabéns, rosas brancas com avelã, um cheirinho. Tem glicerina e óleos essenciais. Tem uma espuma cremosa, deixa a tua pele bem gostosa, não deixa esticada, então o meu, ó, acabou, tá? Isso aqui já foi uma aguinha que eu coloquei aqui no final pra tirar o restinho dele. Então, este daqui, ó, está 100% aprovado, tá? E se eu encontro na prateleira, ele volta. Eu compro novamente porque o preço é pequeno e ele é muito bacana pra usar. Eu usava ele, às vezes, até pra lavar o meu rosto porque como ele é emoliente, ele é aquele sabonete que não te deixa ressecado, às vezes você tá com pressa, tá cansada, você usa tudo que tem ali na mão, então eu, de vez em quando, eu lavava meu rosto com ele. Super bacana, tá? Provado, joia. O flor de IP. Aí eu usei este hidratante, apesar de estar sem rótulo, que quando eu fiz a resenha do Lili Lumiere, eu mostrei pra vocês que eu não tinha comprado o hidratante no próprio pote porque tava muito caro. Eu comprei o refil e eu coloquei neste vidro aqui, tá, gente? É o que eu tenho usado. Ele começou a baixar porque tá na minha bancada e eu sempre uso. Cada vez que eu preciso, eu tô usando ele e tem sido muito bacana porque ele é fácil de combinar. É um hidratante acetinado de O Boticário Lili Lumiere, tá? Vocês sabem que os hidratantes do Boticário são muito bons, principalmente os acetinados. Usei também, gente, no meu pescoço, nos meus braços, entre as minhas coxas, este creme da Mary Kay, o Time Wise Bud, que é uma loção reafirmante corporal. Foi o hidratante que eu usei, gente, eu tô assim, gostando muito, já tô até meio preocupada porque ele já tá na metade e de vez em quando ele some do catálogo da Mary Kay, tá? Então, já vou entrar em contato com a minha consultora, que é a Ju, que eu vou deixar aí embaixo e se ela tiver, eu já quero reservar um pra mim porque ele é muito eficiente, gente. Eu tenho sentido diferença, tá? Na firmeza do meu pescoço, dos meus braços, eu sinto diferença porque a gente vai, a idade vai chegando, né, gente? É natural que a gente tenha essa perda de colágeno, então a gente precisa ajudar a nossa pele a reafirmar nas áreas que a gente vê que o colágeno tá tendo, assim, uma dificuldade de manter a firmeza, tá? Então vale muito a pena porque além de firmeza, ele hidrata e deixa, assim, a pele com mais elasticidade, tá? Não fica aquela pele tão assim, facilmente repuxando. É bem bacana. Aí, isso foi o que eu usei no meu corpo. No meu gosto, o que que eu usei? Usei um sabonete líquido da Vult, que limpa, reduz o excesso de oleosidade da pele, remove impurezas e não deixa a pele ressecada. Tem ácido salicílico, extrato de chá verde e pantenol. O meu tá quase, ó, no final, gente, mais um pouquinho e ele acaba. Acho que mais uma lavagem ou duas e ele vai acabar. Mas eu, Kesi, você recompraria? Sim, gente, feedback, tá? Recompraria, porque o preço é bom e a qualidade deste sabonete é muito boa. Vocês sabem que eu já tenho essa pele mais madura. Então, quando eu falo pra vocês que é bom, gente, porque é bom mesmo, tá? Porque não é todo sabonete que dá na nossa pele, não é todo creme que hidrata. Então, a gente tem que ter esse olhar mais apurado pra gente ajudar o nosso corpo a reagir, tá? Contra a oxidação, né? Eu não falo nem em relação a envelhecimento, porque isso é normal, né? A gente envelhece, não adianta, é assim mesmo. Isso aí, inclusive, é uma benção, né? A gente ter essa oportunidade de ficarmos velhos, mas a gente pode envelhecer com qualidade, tá? Não precisa deixar o corpo, né? Ao Deus dará sem se cuidar. A gente tem que se cuidar, né? E tudo isso ajuda também na nossa autoestima, deixa a gente mais pra cima, mais bacana, né? Outra coisa que eu usei no meu rosto foi esta máscara refrescante de pepino e aloe vera da linha Avon Carey. Esta máscara, a gente me acompanha, ó, há anos que eu uso essa máscara, ela nunca perdeu a qualidade, nunca mudou, eles mudam, vão mudando as embalagens, mas a máscara é a mesma e ela é ótima. Ela dá uma luminosidade na pele, ela ajuda a reduzir os poros pra todos os tipos de pele. Esta aqui, ó, você coloca na pele, ela faz um filmezinho na pele, depois você só puxa esse filmezinho, enxágua teu rosto, seca, passa teu hidratante, teu protetor e teu rosto está com a pele bem gostosa, tá? O toque, ela fica assim na pele aveludada. Aí eu usei no meu rosto também este spray aqui que é um propantenol pra pele e cabelos, ele restaura e hidrata a pele. Este daqui é o Vita Nova e é um produto que tem uma excelente concentração de vitamina B5. Então você pode lavar teus cabelos, enxágua, dar umas borrifadas de este creme, desculpe, dessa solução, não precisa enxaguar, tá? Este aqui, deixa eu aproximar pra vocês verem, tá? O Vita Nova que é Propantenol solução spray pra pele e cabelos, restaura e hidrata. E trazendo feedback pra vocês, lembram que eu mostrei pra vocês que eu comprei este kit da princípio, eu vou deixar assim porque eles estão numerados aqui pra vocês verem como que eu faço pra eu me organizar na minha rotina de skincare, tá? Ó, eu coloquei aqui, este é o 1, o 2 e o 3, tá? E aí eu sei que esses 2 aqui, esses 3 eu posso usar à noite, antes de dormir, mas pela manhã eu uso só esses 2 aqui. Kesi, como tu sabe, qual da princípio é melhor pra você? No meu caso, o meu é o Mix 02, o NC 10 e o CX A2, tá? Então assim, para o meu caso, para a minha pele que é oleosa, tem poros abertos e tal, foi este kit. Quando você entra em contato lá no site, a moça entra em contato com você por WhatsApp, ela pergunta o que você sente na pele, eu acho que é uma moça, né, que fala com a gente, eu digo a moça, mas eu nem sei ser uma moça, mas alguém fala com você e pergunta o que você quer pra tua pele, o que você imagina e tal. E aí você fala e eles montam o kit e eles enviam pra você qual é a melhor, a melhor junção de produtos pra você ter o melhor resultado na tua pele. Gente, e trazendo feedback, tá? Eu estou amando. O que que eu percebi? Reduziu muito a oleosidade da minha pele, mesmo quando eu não uso, eu sinto que a minha pele está bem controlada, os meus poros estão mais controlados. Mesmo no calorão, gente, eu tava em Recife, vocês sabem que eu tô chegando de viagem, né? Eu usei eles lá, aí usava meu protetor solar, porque você pode usar, ele não vai manchar teu rosto, claro, né, que existe o que você usa só à noite. No meu caso, tem dois aqui que eu posso usar durante o dia tranquilamente, não manchou nada, o protetor solar passa em cima, não esfarela, fica perfeito, tá? Então, assim, a princípia tá de parabéns, eu gostei demais, demais os produtos da princípia. E junto com este kit, eu tô usando desodorante também, trazendo feedback pra vocês. Tem cloridade de alumínio, ácido lático e niacinamida, antirranspirante e desodorante, que é este aqui, ó, gente, que ele tem, assim, um poder maravilhoso, tá? De proteção. Tudo bem, tem alumínio, mas ele tem outros produtos junto que valem a pena, no meu caso, tá? Na minha opinião e para a minha pele, eu estou gostando demais, tá? O preço também bem acessível e é da princípia, tá, gente? Entra lá, dá uma olhadinha porque vale a pena. Aí, usei também, gente, no meu rosto, esse bastão da Rica de pepino e aloe vera que é pra desinchar as pálpebras, tirar as olheiras e ele é muito eficiente, principalmente quando você não consegue dormir tudo que precisar, ele dá uma boa ajuda até ele desincha esta região dos olhos. Outro feedback também que eu vou trazer pra vocês é deste produto do Serum 10 em 1 que é da We Pink. Este aqui, gente, eu tenho usado muito este serum antes da make. Eu estou amando, gente, sem contar o cheiro. Sabe a sensação que eu tenho quando eu cheiro ele? Me lembra levemente o cheirinho do Good Girl. Pensa assim que tu passou um Good Girl de manhã, já é de noite, mas tu tá cheirosinha, mas não é aquele cheiro forte, é aquele bem delicadinho, aquele cheirinho gostoso. Então, é uma delícia na pele, tá? Ele tem várias funções pra pele e vale muito a pena. Eu tô amando. Usei como protetor solar na minha pele, este da L'Oreal Paris, o Solar Aspertise de 60 FPS. Ele tem UVA, UVB, que são os dois tipos de raios que são nocivos e ele, assim, tem uma alta proteção pra tua pele e ele é anti-rugas. Este aqui, ó, gente, e quando você usa já fica com a pele protegida, né? E já dá aquela corzinha que uniformiza a tua pele. Um detalhe, gente, ele tem ácido hialurônico, e quando eu usava ele, eu sentia, assim, que a minha pele ficava muito oleosa, tá? Então, eu usava pouco. Só que aí, agora, usando este serum aqui, eu acho, assim, que foi um conjunto perfeito, tá? Então, eu tô testando esse serum com todos os meus protetor com cor, que é o que eu mais gosto de usar, tá? No meu dia a dia. São os protetores que têm cor. E eu tô gostando porque eu não tô mais sentindo aquela oleosidade que vinha com tanta força, tá? A pele está bem mais controlada, ok? Então, isso foi o que eu usei no meu cabelo, na minha pele, no meu corpo. Vou falar pra vocês agora dos perfumes que eu usei, mas todos eles são perfumes bem gostosos, vocês vão gostar de saber, tá? Os que eu usei. Usei o Patricia Abravanel Joy. Este aqui, gente, esse perfume é frutado. Tem uma doçura deliciosa, uma baunilha muito gostosa, muito bem trabalhada, que não fica enjoativa, um floral branco, um toque amadeirado, tem uma cremosidade porque ele é meio lactônico, mas ele tem um pouquinho também de um cheirinho tropical nele. O atalcado dele é bem suave, bem delicadinho, tá? O Patricia Abravanel Joy da Jequiti. Outro que eu usei foi o Essencial Ato. Este cheirosinho aqui, gente, esse cheirinho muito, muito gostoso, tá? Esta fragrância, ela também tem um frutado, só que o frutado que tem aqui, gente, é bem aromático. É um frutado que tem frescor, tem citrino, tem floral branco, tem aquele toque rosa, um toquinho esverdeado, o especiado dele é bem suave e ele é um perfume que tem uma performance muito boa. Então, tem vídeo aí no canal, tá, gente? Dá uma olhadinha, assiste lá que você vai entender as minhas percepções em relação ao Essencial Ato. Outro que eu usei foi o Humor Galáxia. Essa fofura aqui, gente, que esse perfume, ele me conquistou, eu já falei isso pra vocês, né? É um frutado amadeirado, o especiado deste aqui é quente. Então, como aqui tem chovido bastante e ainda tá fresco, ainda dá pra usar esses perfumes numa boa, é aromático, tem citrino, tem um floral cor-de-rosa, mas também tem um cheiro levemente tropical. Então, é muito, muito gostoso de usar nesses dias que tá mais ameno, mas que também a gente sente um pouquinho só daquele calorzinho chegando, sabe? É um perfume muito gostoso e é da Natura, Humor Galáxia. Outro que eu usei, gente, foi o Atina, da Ciclo, que um dia desse aí eu fiz o lançamento dele, o vídeo de lançamento. Ai, que delícia! É um frutado, floral, adocicado. Eu não acho ele doce, tá? Eu acho levemente adocicado, pelo menos na minha pele é assim. Tem resenha aí pra vocês. Tem um verde gostoso, um especiado bem suave, um rosa suave também, tem um cheirinho tropical nele, tá? E ele tem aquático, mas não tem calone. Delicioso! Outro que eu usei, gente, foi esse aqui, o da Simone Mendes. É um perfume floral, que tem citrinos, tem um frescor, tem muita, assim, uma rosa, cor de rosa, é bem aromático, gente, mas ele tem bastante atalcado, tá? Então, pra mim, este perfume é um dupe, é um clone do Chloé, tá? Da Chloé. É uma delícia de fragrância. É um perfume, assim, que é uma das assinaturas da minha mãe. A minha mãe usa o Make Me Fever Gold. Então, cada vez que eu uso ele, eu fico com a sensação que a minha mãe tá por perto, gente, é bem o cheirinho dela, é muito, muito gostoso, tá? É uma delícia de fragrância e eu, assim, estou, assim, encantada, porque a Marroquine trabalhou muitíssimo bem essas rosas, com esse citrino, e ele ficou com esse cheiro, assim, muito, muito parecido com o Chloé, que a gente sabe que é um perfume bem caro. E agora a gente tem mais um acesso a esse cheiro tão gostoso, tá? Outro, gente, que eu usei foi o Forever & Never da Dior, tá? Esse aqui. Gente, essa fragrância ela é uma delícia. Ele é um floral cor-de-rosa, ele é um floral cor-de-rosa, com rosa e um floral branco junto. Gente, é delicioso, tá? É muito gostoso. É uma pirâmide simples, não é uma pirâmide complicada, mas ele, assim, ele traz aquela presença gostosa. É um cheiro feminino, é um cheiro delicioso, tá? Que te deixa com a sensação que você tá, assim, no meio de um buquê de rosas, tá? É muito, muito gostoso. E por último, e não menos importante, na verdade, o mais importante foi esse aqui que eu usei o Cabotini Floralier, que é este verdinho aqui, ó. Este perfume foi o Estrela da Semana. Gente, pensa num perfume gostoso. A forma como eles trabalharam esse limão siciliano que tem aqui, com esse floral, com essa nota marinha que não tem nada de calone. Você sabe que eu sou sensível ao calone. Gente, uma delícia. Vamos sentir pra gente conversar mais, só mais um pouquinho sobre ele, vamos lá? Olha, que limão delicioso que existe nessa fragrância, gente. É um frutado, floral cor-de-rosa, é um cheirinho, assim, de frutas vermelhas, com floral cor-de-rosa, muito aromático, é um cheiro, assim, ao mesmo tempo que é cítrico, é floral, é levemente, assim, aquático, dá aquela sensação de um perfume que te remete a um local, a um parque, a um local com água, a um local com verde. Ele é muito, muito gostoso. O amadeirado dele é bem delicado, floral branco delicado, mas o que eu mais, o que mais ressalta na minha pele é esse cheiro desse limão siciliano adocicado, como se fosse, assim, um suco de limão siciliano adocicado. Delicioso, tá? Eu não diria que ele é zero açúcar, porque ele traz pra gente a sensação da doçura das frutas, tá? Mas ele não é um perfume doce, não. Ele só traz essa sensação pra gente. Uma delícia. Então, aqui está o Floralier, que é o Estrela da Semana. E o Floralier é da Cabotini de Grês, tá? Da linha Cabotini, dos perfumes de Grês. Maravilhoso, delicioso. Agora no verão, gente, quando deu calor que abafou, eu, ó, com esse perfume. Delicioso, tá? Vale muito a pena. Então, estes foram os meus usados da semana. desculpem o vídeo muito longo. Vocês entendem? Olha, eu não trouxe meu creme de mão, meu creme de pé, eu não trouxe o meu esfoliante, porque senão ia ficar coisa, coisa demais. Mas aquilo que era relevante, eu trouxe pra vocês, tá bom? Então, ó, beijo pra todos vocês, fiquem todos com Deus. Se tem algum produto que você conhece, se tem algum produto que você ficou em dúvida e quiser perguntar, pode perguntar que eu vou ter prazer em te responder, tá bom? Tchau pra vocês, nos encontramos no próximo vídeo se Deus quiser. Tchau!